Quando a noite desceu, insinuando um triste adeus, olhando nos olhos teus, e te beijando teus dedos de teus. Boa noite, amor, meu grande amor, contigo eu sonharei. E a minha dor esquecerei, se eu souber que o sonho teu foi o mesmo sonho meu. Boa noite, amor, que sonha em mim, pensando sempre em mim. Na carícia de um beijo que ficou no desejo. Boa noite, meu grande amor. Boa noite, amor. Boa noite, amor. Boa noite, amor. Boa noite, meu grande amor. Boa noite, 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 amor.